E agora no inverno, cai como uma luva, aliás, além das próprias luvas, as botas. Curtas, longas, elas são um charme. E quem vai me ajudar a ensinar vocês aí em casa como usar é a blogueira de moda Esther Minela. Tudo bom? Tudo bem, Marja, prazer. Com esses dias super frios, nossa bota, a gente corre pra bota, né? A gente corre, é a nossa primeira opção no guarda-roupa, né? Porque deixa a gente mais confortável e quentinha, né? Bota cano longo, como usar? A cano longo só tem uma restrição, que são pras baixinhas, que eu dou a opção delas usarem com a calça do mesmo tonalidade pra alongar a silhueta e não acabar cortando pelo efeito dela ser maior. Mas elas podem ser usadas com leg, com calça jeans, meia calça. Acho que super esquenta e deixa um look bem confortável e elegante. Cano médio? A cano médio pode ser usada pra todos os tipos de mulheres e corpos, porque ela combina com qualquer pessoa, não tem restrição. As baixinhas podem usar que não vai diminuir a silhueta, as pessoas de perna grossa podem usar que não tem problema, pessoas altas. A cano médio é a peça coringa, a bota coringa que qualquer mulher pode usar. A cano curto. Cano curto, ela também serve pra meia estação, né? No caso, por exemplo, em botonas, se não tá tão frio. Ela também combina com várias coisas, né? Exatamente. A cano curto combina com várias coisas, porém tem a restrição das pessoas que têm o tornozelo um pouco mais grosso. Ela acaba não dando um ar, a proposta dela acaba não se concretizando. Mas ela pode ser usada com uma saia, agora tá se usando muito meia, arrastando um soquete, usando com essas botas de cano curto. Fica uma proposta super bacana, vai da pessoa usar o estilo dela. E a questão dos saltos, porque tem bota que tem salto baixo, bota que tem salto fino. E aí, pra qual situação a questão dos saltos? A bota over, Deni, que é a bota acima do joelho, que é a que muito tá se usando agora no inverno, ela, de salto fino, ela tem que tomar cuidado. As mulheres têm que tomar cuidado pra não dar um ar muito vulgar. Então tem que cuidar com a roupa que vai usar. Não usar uma roupa muito curta, uma saia muito curta, porque acaba dando... Mas pode usar com uma calça jeans, com um vestidinho mais compridinho, deixando um palmo da concha aparecendo, sem problema algum. E aquela bico fino, bem bico fino assim, por exemplo, qual a situação, com qual tipo de roupa legal tá usando? A de bico fino eu gosto bastante de usar com calça jeans. Eu acho que dá uma proposta, um look, deixa uma proposta super despojada, um look super despojado. Qualquer mulher pode usar, pode ousar. Vai num shopping ou num passeio com o marido, com o namorado, ou vai jantar à noite. Não tem problema nenhum, é uma bota com uma proposta super casual. Dá pra usar também numa ocasião mais sofisticada, com uma meia calça fina, um vestido mais sofisticado. Vai da proposta da pessoa, quer usar durante o dia, quer usar à noite, só adequar o look à bota. Esté obrigada pela presença e pelas dicas de moda. Tchau. Tchau.